E agora a gente vai conhecer aqui em Três Corações a casa onde nasceu o atleta do século. Foi nesse local aqui, que é muito importante para Três Corações, para Minas, para o Brasil e para o mundo. E quem vai contar toda essa história para a gente é a Chiquinha. Tudo bem, Chiquinha? Tudo bem. Bem-vindos à casa Pelé. Aqui então nasceu Edson Arantes do Nascimento. Nasceu Edson Arantes do Nascimento e ficou aqui até os 4 anos de idade. Que legal. Aqui era a casa dos pais ou dos avós dele? Dos avós, né? Os avós maternos de Pelé, Sr. Jorge e Dona Maria. Eles que eram proprietários da casa. Ah, tá. Então o Dondinho, pai de Pelé, veio morar com os pais. Veio morar com os pais. Casou e veio morar com os pais. Ah, muito legal. E esse quarto pertenceu aos avós, né? E o do lado ali? O do lado aqui é o quarto aonde que era dos pais e aonde nasceu o Pelé, né? Tem até o bercinho lá, gente? Tem até o bercinho, né? Tem o bercinho e uma foto do Pelé. Uma foto do Pelé. O Pelé que tem pezinho lá e fomos sentados. Anos 40. O Pelé nasceu em 1940. Sim. E morou aqui até 44. É, até 44. Chiquinha, a família do Pelé era considerada pobre naquela época? Não, era considerada classe média. Porque quem tinha uma casa nesse porte na década de 40 era classe média. E aqui já era um bairro? Não, aqui era uma roça. Era essa víscera que tinha na década de 40. Olha, legal. Pintaram aqui na janela, né? A vista da época. E você está vendo aí uma ao lado da outra. Como era naquela época e como é hoje. Olha que interessante. E mais o que o pessoal encontra aqui e pode conhecer do Pelé? As fotos, né? As fotos do avô, né? Deles, né? Da família. A foto da mãe dele criança. Então aqui dá pra ir contando a história de tudo que aconteceu com o Pelé até os 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade. Porque depois ele mudou pra onde? São Lourenço. E depois? De São Lourenço foram pra Bauru, de Bauru foram pra Santos, aonde reside até hoje, né? É isso aí, ó. É a trajetória de Pelé, o menino simples aqui, de 3 corações, que foi crescendo na vida. E a casa é igualzinha naquela época. É, a casa é uma réplica idêntica ao que era naquela época. Tudo relatado através da memória da mãe dele. Olha que interessante, ó. O piso, né? De madeira. A gente tem aqui, como toda casa de interior, né? Tem também o teto, ó. Olha só, o telhado, né? Não tem forro, que era muito comum também antigamente. E é aquele tipo de casa que de um cômodo ouve o que fala no outro, né? Sim, porque, né, ó, o telhado como que é? Não tem forro, não tem nada. Então não tinha privacidade nenhuma, gente. Ó, o pai e a mãe do Pelé ficavam aqui, né, nesse quarto e os avós do lado. Os avós do lado. Então, era tudo baixinho mesmo, tinha que fazer. E agora, o que a gente vai conhecer da casa? Vai conhecer a cozinha, onde você te convida pra tomar um cafezinho, Toledo. Então vamos lá, que é tudo que a gente gosta da aviação cipó. Porque eu sei, da aviação cipó, né? Eu gosto muito da aviação cipó. Via São Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Tô adorando gravar aqui na cidade. Que lugar bonito, com muitas opções de lazer. E quando eu vejo esses pontos de Minas Gerais, me lembro do Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador e se preocupa também com o lazer do seu associado. E onde o associado pode buscar esse lazer? Em Guarapari, no Hotel Diamantina, que é nível 4 estrelas e tem tudo o que você precisa pra curtir a verdadeira Praia dos Mineiros no Espírito Santo. E tem também o clube no bairro Nacional, com piscinas, quadras, restaurantes. Tudo o que o associado precisa pra passar um final de semana com a família muito feliz. E tem ainda, gente, a luta do Cindeac pelos trabalhadores. O Paulo Roberto, presidente, não abre mão. Ele está à frente de todas as batalhas com os sindicatos patronais. E consegue as melhores negociações do Brasil. Então, quem é associado ao Cindeac tem a certeza de lazer e também de luta pelos seus direitos. Sabe por quê? Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E aqui em Três Corações nós viemos conhecer a ESA, a Escola de Sargentos. A única do gênero em Minas Gerais. E muito importante para o Exército Brasileiro. E nós vamos conversar agora com o Coronel Mota sobre isso. Tudo bom, Coronel? Tudo bom. Tudo ótimo. Fala pra gente da história dessa unidade importante aqui do Exército Brasileiro. A história da ESA, ela está inserida na própria história da presença do Exército Brasileiro aqui em Três Corações. Que também faz parte da própria história do município. O Exército iniciou a sua presença aqui com a vinda do 14º Regimento de Cavalaria. Em junho de 1918. E a ESA, ela foi criada em uma portaria em 1945. Ela funcionou inicialmente lá na antiga Escola Militar do Realengo, do Rio de Janeiro. E ela foi transferida aqui para Três Corações no ano de 1949. Então, desde então, a ESA vem formando os sargentos e combatentes de carreira do Exército Brasileiro até os dias de hoje. Já foram formados aqui na ESA 33.793 sargentos e combatentes. Coronel, aqui tem os jovens que servem o Exército normalmente, né? Meu pai, por exemplo, que vai pendir, serviu aqui, né? E tem também a escola. Quantos alunos tem hoje na ESA? Hoje nós temos 583 alunos cursando os cursos da ESA. Os cursos são aqueles combatentes de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. E a gente teve a sorte hoje de chegar em um dia que é troca de comando. Explica isso para a gente. Toda organização militar tem um comandante e esse comandante já tem um período determinado para permanecer no comando. Então, hoje nós temos a passagem de comando do general Quint, que é o comandante que está deixando o comando, e passando para o general Alvarenga. O Exército Brasileiro é uma presença centenária entre os corações. Está ótimo, então, Coronel, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, né? E vamos acompanhar agora a troca de comando. Exatamente. Vamos acompanhar. É isso aí. A Aviação Cipó mostrando o que tem de boa em Minas Gerais, escola de sargento, nós temos também e de alta qualidade. E a gente tem de boa em Minas Gerais. No oferecimento de Coca-Cola e cerveja Amistel, a gente está fazendo os últimos preparativos para a caravana gastronômica Aviação Cipó Festival dos Sabores, que vai acontecer aqui no Shopping Contagem nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Uma festa da gastronomia mineira e também de contagem. E quem vai explicar isso para a gente com detalhes é um dos nossos curadores, o chefe Michel Abras. Tudo bom, chefe? Tudo bem, Toledo. Como é que vai? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Chefe, enquanto você explica, eu vou experimentar. Por favor, faça isso. Agora eu quero que você fale para a gente qual que foi a orientação para os restaurantes fazendo os pratos que vão ser servidos no festival. Exatamente. Então, a caravana propõe a valorização do ingrediente local, né? E se tratando de contagem, a gente não precisa deixar de fora o próprio jargão contagem das abóboras. Então, a gente colocou como desafio para os bares, que já estão acostumados a trabalhar com carnes, por exemplo, o desafio de introduzir abóbora no preparo. Então, a gente teve aí uma versatilidade muito grande. Então, a gente vê aí pratos com frango, pratos com peixe, pratos com camarão, todos eles trazendo aí não só o ingrediente carne, que também é muito consumido aqui na região metropolitana, em contagem, né? Mas também abóbora. Então, está dando o que você está vendo aí de sabor, né? Imagina que esteja gostando. Estou aproveitando, você está explicando e já estou experimentando também. O bolinho está uma delícia. O bolinho de abóbora com queijo está uma delícia. Tem também o frangão aqui com purê. O sanduíche eu vou experimentar daqui a pouco. Tem também ali a dupla caipira, que ficou uma delícia. Então, chefe, você tem a certeza de que o pessoal assimilou bem as suas orientações e que o festival vai bombar nesse aspecto gastronômico? Tenho certeza que vamos parar com o taginho com esse festival, né? Com essa caravana maravilhosa do Véa Santos Fipó, com esses ingredientes todos aí. Espero que todo mundo venha prestigiar-nos aqui. A gente vai fechando essa matéria e estou te esperando. Dias 27, 28 e 29 de setembro no Shopping Contagem. Tem show de Marcos e Gabriel, Tia Anastácia, muito samba, rock, gente bonita. E você com a gente, né, Isher? Isso aí, ó. Comida boa. Mas está bom demais. Eu quero ver aquele sanduíche ali, Isher. Fantástico, hein? Também estou de olho nele. Caravana Gastronômica Viação Cipó Oferecimento Marte Minas Patrocínio Coca-Cola Tio Paco Codil Alimentos Esprevon Pif e Paf Apoio Prefeitura de Contagem Música 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 Obrigado.